Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos ver como instalar um software em um dispositivo através aqui do RMM. Essa necessidade é muito comum para os prestadores de serviço de TI, então vamos ver como colocar isso na prática, como instalar um software, uma aplicação lá no dispositivo. Clicando aqui no campo de tarefas, nós temos aqui adicionar tarefa automatizada, e aqui nós temos diversos scripts já nativos do RMM, também temos um campo aqui chamado de definido pelo usuário. Aqui são os scripts carregados pelo usuário aqui no RMM, ou seja, são scripts criados através do Automation Manager, ou são scripts criados como, por exemplo, o VBS, .bat, que você também pode utilizar aqui no RMM. E esses scripts são carregados lá no gerenciador de script. Nesse exemplo, nós vamos usar um script já nativo aqui do RMM para instalação de software, mas é possível também criar um script lá no Automation Manager para executar alguma aplicação. Basta então pesquisar aqui pelo script. E aqui nós temos um campo de instalar e remover software. Notem aqui que também existe a possibilidade de desinstalar, instalar software da Amazon, de uma URL, de um servidor ou do FTP. O primeiro ponto importante aqui, antes de progredir com a instalação, com o script, é necessário que esse software permita ser instalado em segundo plano, ou seja, que ele possa ser instalado de forma silenciosa. Não faz sentido a gente iniciar uma instalação que dependa, então, da interação do usuário com, por exemplo, uma instalação padrão que possui lá Next, Next, até então a finalização da instalação. Então, o primeiro ponto importante é que esse software, então, possa ser instalado em segundo plano, de forma silenciosa. Vou utilizar aqui a instalação de um software de um servidor, a partir de um servidor como exemplo. Clico aqui em avançar e aqui nós temos os parâmetros que nós vamos inserir para realizar essa instalação. Como exemplo, vou instalar aqui a aplicação, o software do Firefox, mas, novamente, você pode instalar qualquer software que possa ser instalado em segundo plano de forma silenciosa. Então, nesse exemplo, como estou utilizando aqui a instalação através de um servidor, é muito importante que você tenha certeza que esse compartilhamento esteja feito de forma correta, esteja acessível. E, como nós vimos anteriormente, também é possível realizar essa instalação de outras formas, através de um FTP, através de uma URL e etc. E uma recomendação, nesse caso, é que você retire os espaços que existem aqui na descrição da aplicação, colocando, então, o underlining ou retirando o espaço, deixando sem nenhum espaço. Reparem que aqui em programas o Firefox não está instalado. Vamos seguir, então, aqui com os parâmetros para a instalação. Vou inserir aqui uma descrição. Insira também o nome de usuário e senha para acesso ao arquivo, a aplicação que será instalada. Importante que vocês mantenham aqui o hostname e também o usuário, para que não tenha problema com acesso negado. Aqui em arquivo remoto, você vai inserir o caminho onde está sendo compartilhado a aplicação, lá no servidor. Isso também deve incluir o nome da aplicação. Aqui em arquivo local, você vai inserir o caminho que já existe no dispositivo onde será instalado essa aplicação, juntamente aqui com o nome da aplicação. E recomendo também que você crie aqui um arquivo de log. Como nós estamos vendo aqui, esse arquivo ainda não existe. Será criado, então, um log.txt quando for executada a instalação dessa aplicação. Já os outros parâmetros que nós temos aqui, vai depender do tipo de instalação que você vai realizar. Como, por exemplo, se será necessário reinicializar o dispositivo. Existe também a possibilidade aqui de colocar aqui um arquivo remoto adicional, um arquivo local adicional. Se for também um .exe, você deve alterar o parâmetro aqui para true, ou seja, verdadeiro. E se existe algum argumento na linha de comando, você também pode inserir aqui. Feito isso, vamos clicar aqui em avançar. E por se tratar de uma instalação, vou definir aqui como manual. E clico em avançar. Recomendo que você mantenha um tempo limite, um tempo máximo de execução e concluir. E nós adicionamos, então, essa tarefa de instalação de um software nesse dispositivo. Você pode criar essa tarefa enquanto os dispositivos forem necessários. E pode, então, clicar aqui em editar, tarefa, executar, selecionar aqui a tarefa e executar essa tarefa em vários dispositivos de uma única vez. Vamos executar nesse momento apenas nesse dispositivo. Aguarde a sincronização e estará com o status aqui de esperando a primeira execução. Clique com o botão direito e executar tarefa. E OK. Logo após que iniciamos a tarefa aqui no painel, a tarefa também é iniciada lá no dispositivo. Leva um certo tempo para a tarefa atualizar aqui no painel. Mas logo depois que for finalizada, você pode verificar aqui o status dessa tarefa. E aqui no lado norte do painel, também existe um ícone de tarefa automatizada com o status da tarefa. Clicando aqui em Exibir Histórico, você tem aqui o histórico dessa tarefa, quando foi iniciado e quando foi finalizado. E também a execução dessa tarefa. Vejam aqui no dispositivo que o software foi instalado com sucesso. E nós temos como consultar também o arquivo de log que foi definido lá no parâmetro do script para consultar a log então da execução dessa tarefa. Voltando aqui para o painel, lembrando então que você pode sim instalar um software através do RMM, utilizando o RMM. E esse software pode ser um software executável, ou seja, um EXE, ou pode ser também um software de instalação do Windows, como nós vimos agora o MSI. aqui, mas que seja instalado então de forma silenciosa, em segundo plano. Você também pode desinstalar o aplicativo, desinstalar esse software, uma vez então que esse software permita ser desinstalado. E fora isso, como dito anteriormente, você também pode criar scripts através do Automation Manager. Beleza pessoal, esse era o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.